Na fábrica de camisetas, a fiação é nova, o ar-condicionado foi trocado por climatizador, as janelas ficam sempre abertas, tem máquinas computadorizadas e outras com motores modernos, tudo para economizar energia. Mesmo assim, as duas contas somam um valor de 6 mil reais por mês e deve subir mais 300 a partir do mês que vem. É que a cada 100 kWh vai passar de 1,50 para 4 reais com a entrada da bandeira vermelha. Levamos um engenheiro eletricista para ver o que era possível fazer para a conta não subir tanto. Bom, terminado o passeio do Arley, que é um engenheiro eletricista aqui na fábrica de camisetas, ele vai informar para a gente então se é possível economizar mais energia, já que a gente sabe que o Jesus já fez muita coisa aqui, conseguiu reduzir a conta dele nos últimos anos, em cerca de 20, 30%. Vamos lá, o Arley, tem muita coisa boa aqui, né? O que é que ele pode fazer ainda mais? Sim, aqui nós já observamos vários exemplos que foram utilizados para economizar essa energia e o que a gente fala no sentido de indústria, empresas, é que faça uso racional da energia, né? Busque evitar os desperdícios e faça um planejamento para que você consiga produzir mais, consumindo o mínimo de energia possível. A nossa intenção é essa, cada vez reduzir, agora, qualquer aumento, seja ele de energia, de matéria-prima, ele é significante, né? Nós deixamos de ser competitivo. E em casa, o que fazer para economizar? O eletricista mostra quanto vai subir a conta de uma família pequena, que gasta em média 200 kWh por mês. A gente pega aqui, ó, 200 kWh, né? Dividido por 100, porque são 4 reais a cada 100 kWh. Então, multiplicando aqui por 4 reais, essa família vai pagar 8 reais a mais. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o reajuste com a mudança para a bandeira vermelha é por conta da seca e da possibilidade de acionar as termoelétricas. Então, minha gente, só resta apertar os cintos, melhor, os interruptores, no caso, para não deixar luz acesa à toa. E lembre-se das velhas, mais valorosas dicas de todos os anos. Os grandes consumidores residenciais é o chuveiro elétrico e o ar-condicionado. Então, você tem que diminuir o tempo dos seus banhos, né? Fazer um banho no tempo correto, usar o ar-condicionado de forma racional também. Vale lembrar ainda para não abrir geladeira à toa, toda hora. E passar roupa só em grande quantidade para não ficar ligando o ferro sempre. E a atenção com aparelhos na tomada e a máquina de lavar. Você deixa ele ligado na tomada e ele está consumindo energia elétrica, mesmo estando desligado. Então, para você economizar, você pode desligar da tomada. Realmente, tem que retirar da tomada para que ele deixe de consumir em stand-by. Da mesma forma, a máquina de lavar roupa, se a roupa não necessita de água quente, faça a lavagem normal, né? Que você vai estar economizando energia. E se tiver possibilidade, energia solar é uma alternativa econômica a longo prazo. Mas ainda estamos estudando porque também é muito caro. Então, a gente não pode errar. Então, a gente não pode errar.